Olá amigos, tudo bom? Este é o GCPlayers News, o noticiário ao vivo do Grand Chase. Ele sempre dá problema porque ele é ao vivo, sempre tem miado histérico porque ele é ao vivo. Eu sou o Cata, estou falando de São Paulo, esse miado histérico que você ouve no fundo do meu microfone é a mimizinha. Não é a mimizinha que está querendo passear na chuva. Ai, 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 que mim, não! A mim está destruindo o nosso público. Ah, bom. Desculpa, gente. E com as coisas nós temos a Tati. Fala oi, Tati. Oi. Tati, está uma bagunça. A mim me derrubou tudo na minha cabeça aqui. Ai. Para marulhar, né? Agora ela deitou na cama. Tipo, eu não vou abrir o webcam porque ela bagunçou tudo aqui. Então, ô Tati, fala um oi para o pessoal. Oi. Tudo bom? Tudo. Aqui, como vocês podem ver, eu estou tentando pegar aqui... Ai, acabou minhas contas, né? Estou tentando pegar aqui aquele... o mascote, né? Do Pesadelo Sombrio, que ele foi reformulado, né? E essa semana está por sistema de recompensas, não está por aquele sistema maldito roubado do cartão premiado, né? Depois de muita insistência por parte da comunidade, né? Finalmente veio ele pelo sistema de recompensas. Só que... Só que ele continua... Só que ele continua válido apenas para um personagem. Isso eu acho um roubo, cara. Eu... Putz... Olha aí, o que a Cog tem na cabeça, cara? Pois é. Eu, pessoalmente... Fala, fala, fala. É... Que segundo a Estelar, lá no fórum, eles fizeram... Eles passaram feedback lá para a Cog e a Cog respondeu que esse mascote só veio dessa forma. Para um único chá. Ou seja, a Cog respondeu, é assim mesmo e foda-se, né? Muito bom. Muito bom, Cog. Então aqui eu vou... Eu vou pegar aqui... Vocês estão vendo que eu estou pegando de verdade mesmo aqui o... As recompensas, né? Eu vou pegar aqui o... No caso, eu vou pegar o... O pacote e o... E o mascote para o Dio, né? Então vamos vestir o Dio aqui. Pelo menos teve uma espécie de compensação que ele está gastando menos pergaminho para você abrir o pacote, né? Então... É um pergaminho a menos em cada tipo. Tipo, se você quer... Você vai pegar um que gasta dois pergaminhos, vai gastar apenas um. Se é três pergaminhos, vai gastar apenas dois. Por aí vai. Só de um mesmo que não teve alteração nenhuma. Ou seja, até o pergaminho de nível 40, dá para você pegar sem... Sem ter custo de... Sem ter custo de... Então, eu não vou pegar... Então, eu não vou pegar esse mascote para o Dio, não. Deixa eu pegar com a Ray, que a Ray tem melhores condições aqui. Então, quando você abre o mascote, ele pergunta para qual personagem você quer que ele pertença. Eu vou pegar para a minha Ray aqui, vamos ver. Eu estou pegando aqui na conta Catagama 2, né? Que é para fazer um teste. Então, eu vou testar se esse mascote é bom e se ele recupera a P. Então, vamos lá, Tati? Vamos testar esse mascotinho? Bora. Ele é bom. Você vai ver como é que ele está? Oi, fala. Para quem quiser ler todas o que a Estela falou a respeito, só dá um pulinho no tópico oficial lá no fórum. Isso. Depois eu vou colocar aqui o link do tópico oficial aqui no fórum, né? Aqui, para vocês verem. E, meu, reclamem, cara. Eu vou lá reclamar também. Porque eu, sinceramente, me sinto roubado por esse mascote ser de um personagem só, cara. Quer dizer, se você pega esse mascote agora, você não vai poder pegar ele para algum personagem que venha. Sei lá, por exemplo, o Vegas. Ele vai aparecer e não vale para ele. Ou não vale para nenhum dos meus chars antigos. Por exemplo, eu peguei ele para a Ray aqui nessa conta, né? Quer dizer que ele é a minha user, que é a minha chara favorita, eu não posso usar nela. É super complicado isso, né? Cadê os ataques? O mascote está sem ataque. Coisa estranha. Ele não tem... Ele não... Normalmente ele expõe ataque quando você equipa o mascote, né? Grito das sombras. Então, vamos lá. E aqui... Tati, o que você achou desse negócio do mascote ser vinculado a um personagem só? Olha, desde que isso começou lá no KGC que eu odiei. É, então. É péssimo, né? Isso é uma das coisas do KGC que não deveria nunca ter vindo para cá, né? Diabo é esse, né, meu? Verdade. Eu vou começar aqui, só que eu vou gastar o AP porque eu quero ver exatamente se ele recupera AP, né? Então, vamos testar. Agora vamos usar o mascote. Não recupera AP. Então, muito bom. Peguei ele para um personagem que não recupera, né, o AP para ele e tal. Por isso mesmo que eu fiz o teste aqui na conta de teste, né? Na outra conta eu vou pegar para... Talvez para ele e tal, para ele e tal. Ou para ele e tal. Mascote. Deixa eu vir no cantinho aqui. Gastar o meu AP. Deixa eu usar o mascote de novo aqui para ver o ataque dele. Olha, ele é muito bom, mas ele não recupera AP. Se recupera, recupera tão pouco que não vale a pena. Vamos esperar o mascote carregar de novo. Vou fazer o ataque dele mais uma vez. Para todo mundo ver. Então, você que não gostou, reclame também. Eu vou lá reclamar. É bom, Tati, mas o Sílvia foi melhor, viu? Já ia ficar ainda aqui no desfiladeiro de Rá, mas bastou começar. A missão já começou a ficar zoada aqui para mim. Então, eu vou botar na sua tela aqui agora. É na sua tela. Então, o que mais que nós temos de novidade essa semana, Tatinha? Dessa vez, veio também um evento novo chamado Caixa do Poder. Caixa do Poder. Então, vamos falar dele. O que é esse evento Caixa do Poder, Tati? Bom, esse evento, o que acontece? Quando você loga pela primeira vez, todos os dias, você vai receber uma moeda. E eu pego a presença também. Com essa moeda, você abre essa caixinha aqui, olha, que está marcada aqui na minha tela. Aí, dessa caixinha pode vir pergaminhos de fortificação, pergaminho mais dez, pergaminho de abertura, ou então, daquelas orbes necessárias para poder fazer os equipamentos lendários de becas. Ah, legal. Abre a sua caixa aí, Tati. Vamos ver o que vem. Abre a caixa, Tati. Vamos ver a Tati abrindo a caixinha aqui. Pergaminho de mudança especial. Oh, mas esse prêmio é bom. Esse aí é bom, hein? Vou mudar para a minha tela aqui. Esse negócio de sorte, eu nunca dou sorte. Então, você vem aqui no correio, ó. Eu sou um cara noob que não entende Grand Chase, então, Tati. Então, vamos lá. Eu abro aqui no meu correio, né? Eu pego aqui, eu abro aqui a caixinha do poder, né? E abro aqui a moeda. Essa moeda eu consumo para abrir essa caixa do poder. É isso, né? Sim. Eu só ganho isso aqui uma vez só? Só uma vez, por dia. Ah, uma por dia. Ah, maneiro. Então, eu vou abrir aqui para ver o que vem, hein? Vamos ver se eu dou sorte. Vamos ver, atenção. É uma pedra de fortificação épica. Não que não seja um prêmio legal, mas isso aqui eu consigo construir lá, né, meu? Então, para mim não foi bom. Está vendo? Esse negócio de sorte para mim nunca dá certo. Ah, não foi que para mim, não. Também não, aliás. Eu sou muito azarado, cara. Tem alguma de... Ô, Tati, então, e o que mais que tem de bom essa semana? Fusão de cartas. Fusão de cartas. Ô, até aqui em cima. Aí, ó, para todo mundo que... Aí, ó, para todo mundo que... Que rushou pra caramba lá o Expresso de Rádio, aproveitando que dava para comprar a entrada, etc. Pode aproveitar e torrar todas as cartas aí na fusão, tentando outras novas. É, então, eu aqui, ó, estou com, ó, 255 cartas, ó, 255 baús de Xenia, 221 de Arquimídia. Isso porque eu andei abrindo baú, assim, eu só tenho os baús acumulados nos últimos dias que eu joguei o Expresso. Haja clique para... Haja minha tendinite para abrir esses baús aqui, viu, meu? Então, vamos explicar para o pessoal como é que funciona. Eu estou com 63... Eu estou com 63... Ah, não, esses baús de Arquimídia aí, eu acho que eu consegui eles. Foi no Vilarejo e não no Expresso de Rádio. Peguei 225 aqui no... O meu é do Expresso da segunda semana, que se fosse somando as duas eu teria mais de 500 dessas de Xenia aqui, né? Então, Tati, ó, Tati, eu enchi o rabo de baú de carta. Aí eu vou abrir as cartas aqui, ó. Vem carta que eu nunca vou usar na minha vida. Quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui da Terra de Prata, vai. Aí eu vou abrir aqui o baú da... Pegar a carta de esqueletinho. Ah, mas essa é que é boa. Deixa eu pegar outra aqui. Pega a carta do Bebê-Aranha, que é uma droga, essa carta. O que eu faço com essas cartas que eu não uso, Tati? Você vem aqui no menu. Aí, logo abaixo aqui, onde tem o sistema de recompensa, tem logo aqui, fusão de cartas. Aí é só você clicar. Aí vai aparecer aqui a janelinha e as cartas que você tem. No caso, eu vou fazer aqui uma com cartas normais. Por exemplo, ó... Não, essa aqui eu vou deixar. Não, vai essa aqui mesmo. Por exemplo, ó, eu tô aqui com 61 cartas desse lagarto guerreiro. Ela é da Vitalidade, né? No caso. Aí eu vou... A partir de duas cartas você já pode fazer a fusão. Aqui eu vou colocar... Colocar... Colocar sete. Iniciar. Consegui uma carta rara da Madeleine, que é inútil também. Ô, você sabe que eu já peguei, Tati? Eu já peguei carta épica juntando cartinhas de cogumelo comum. Sete cartinhas de cogumelo. Sim, eu também já consegui isso. Só que a chance de conseguir isso é muito pequena, né, meu? Aham. Mas aí... Agora aqui, ó. Outra coisa. Quanto maior a raridade, mais chance de você ter... Aliás, normal tem mais chance de você conseguir raro. Raro, mais chance de conseguir épico. É pelo que eu vi... Mais chance de conseguir lendário. Mas não necessariamente nessa ordem. Você pode fazer, por exemplo, sete cartas épicas e conseguir uma carta normal. Já aconteceu muito disso comigo. Quanto maior o nível da carta e quanto maior a raridade da carta, melhor... É a chance de ter um resultado melhor. Só que é chance, né, meu? Tipo, não quer dizer que vai ter, né? É complicado. Ó, sete cartas épicas aqui. Ah, beleza. Consegui lendário. Ó, eu tô olhando aqui o... Ah, a Tati é muito cagada nesse negócio de sorte. Nossa. Ah, mas eu consegui Lirilés. O Alan Diniz não... Se comparado com outras cartas... É ótima essa carta da crítica pra caramba essa carta. É ótima. Sim, só que tem cartas que dão críticos melhores. Ah, mas eu uso um personagem secundário aí. Ah, aí é verdade. Ô, Tati, ó. O Alan Diniz tá dando boa noite pra você e pra mim. Boa noite. O Alan Diniz, boa noite. O Alan Diniz tá toda semana aqui. Era um cliente fiel. Aí ele falou que ele pegou esse mascote maldito aqui na primeira semana. E disse que agora tá bugado e nenhum personagem ataca. Ixi. Ó, só que você colocou o... Você equipou o ataque porque aqui o meu ele não equipava, cara. Tive que vir aqui forçar. Aqui é a minha conta principal, né? Eu equipei o mascote na minha Elisa da conta principal. Lógico que ia pegar pra ruiva, né? Então, eu vou... A minha conta principal, eu dei uma melhorada nela, Tati. Eu tô com 190 mil de... Não, vamos chamar de tal esse ataque aqui. Nossa Senhora. Então, eu tô com 192 mil de ataque, né? Então, vamos ver. O Alan tá falando... O Alan tá falando... Oi. Agora... Desculpa, Elisa e Zuzes, mas... Agora você pode falar que sua Elisa é uma cavala. É, uma cavala. A Elisa é uma cavala. Então, ele tá falando que ele matava o DRAW numa porrada só no KGC. Tirava metade da vida do DRAW. Então, eu vou ficar jogando aqui, Tati, ruínas, né? Vamos ver se ele tira... Quanto que ele tira da vida do DRAW. Enquanto isso, Tati, eu vou deixar na sua tela, né? Você fala, assim, além da fusão de casas, que mais que vem de bom essa semana? Você pode comprar também lá na loja, esses baús de cartas premium e baú de cartas especiais. Ah, baú de cartas premium e baú de cartas especial. Eu gosto desses baús. Pode continuar, pode continuar. Você tem mais chance, gente, de conseguir... Nela, você tem mais chance de conseguir as cartas que... As cartas que você constrói aqui no... Aqui na fusão de cartas. Só que sem fazer a fusão. É, então. Eu peguei várias cartas boas, assim, boas mesmo, assim, no... Nesse evento... Agora que eu tô pensando... Eu peguei a minha laser, cara, só que a minha laser não é muito bom pra medir ela... Sabe por quê? Normalmente, quando eu uso o mascote com a minha laser, ele morre, entendeu? Não é bom pra medir dano com ela. Quando eu uso esse mascote pra medir dano... Ah, Tati, a gente podia vir no PVP, né? Porque PVP é o mascote que dá pra medir, né? Ah, é verdade. Vamos fazer isso, então. Vamos vir no PVP? Eu vou usar primeiro o mascote maldito aqui que a gente pegou agora. E depois a gente vai o... E depois a gente vai... Eu boto esse mascote... Eu boto o mascote, o Silvio, pra testar, né? E, de novo, eu usei cartas épicas e consegui uma carta lendária. Muito bom. Ô, Tati, eu vou criar uma sala de PVP aqui, ó. A sala de CP New sem o Tati. Uhum. Vem pra cá. Bota um personagem seu com bastante resistência e vem pra cá. Então, eu vou testar aqui, ó. Eu vou testar aqui o mascote maldito. Ah, é até bom que a gente vê como é que ele se dá, como é que ele é em PVP, né? Eu acho que a única que vai ter um pouquinho mais resistência... Não. O Azin. O... Eu já ia falar a respeito da Ray, porque é a que eu já equipei carta, etc. e tal. Mas aí eu lembrei que o Azin tem uma coisa muito interessante que dá hiper armadura pra ele. Não tão bom. Então, beleza. Dá o que... Só vamos medir o dano que ele faz, né? Uhum. Cara, faz tanto tempo que eu não entro no PVP, bicho. Somos dois. Eu não sou um jogador de PVP, então, né? Eu também sou. Vem aqui pra plataforma de cima no meio aqui, Tati. Fica legal, né? Uhum. Espera o mascote... Espera o mascote carregar. A gente vê o alcance, vê... Olha na sua tela, Tati, se o ataque dele faz algum efeito em PVP, tá? Ok. Então, ó. Carregou aqui, eu vou usar. Vamos lá. Presta atenção no HP da Tati, tá? Tirou nada. Tirou nada. E aparece um íconezinho aqui que eu não tô conseguindo ler o que é que se trata. Ó, eu botei agora pra filmar a sua tela, então. Então, eu vou esperar... Eu vou esperar... Então, passa o alzinho em cima do ícone que ele fala o que é, Tati, normalmente. Mas foi o que eu fiz e não apareceu. Eu vou... Eu vou fazer de novo aqui, hein? Ó. Acá, o íconezinho tá aqui, mas acá. Eu posiciono em cima e não aparece nada. Então, gente, ó. Em PVP, o mascote dá um efeito. Vê se você sente alguma diferença. Vê se você tá conseguindo pular menos, correr menos. Ah, verdade. O que que acontece? Não tô vendo diferença nenhuma. Não sei, viu. Peraí. É... Ah, passou. Peraí que vai carregar de novo. Eu senti uma pequenina diferença no meu ataque com relação a... Com o íconezinho. Dá um ataque agora, que você tá sem... Tá, 178, 178, tá. É, tava 1, 6, 0. Ah, então ele diminuiu um pouco o ataque. Então, vamos ver. Vou usar, hein? Tá, agora vem. É, ele diminuiu o seu ataque. Mas ele dá o mesmo combo, né, Tati? Não, 178. Mas já passou... Já passou o efeito, né? Passou. Ele diminuiu o seu ataque. Só 10 segundos. Deixa eu vir pra cá e fazer de novo. É, ele tira um pouquinho do seu ataque, mas não é... Né? Eu acho esse mascote uma merda, meu. Eu não recomendo. Vamos ver em... Vamos ver em TV... Vem. A gente vai em ruínas e testa. Vai testando como é que ele tá. Vai ser peninho sem a Tati. Então, vem aqui. Só entrar, sem a Tati. Vamos ver se ele tira... Quanto que ele tira da vida do Drauro, do Verne, né? E aí, foi. A gente vai testando como é que ele tira. Ele tira. Vai testando como é que ele tira. Vou ver se ele tira. E aí, vamos ver se ele tira. Quanto que ele tira. E aí, vamos ver se ele tira. É igual a MP aqui, né? Sabia que já teve gente que fez a oração porque não sabia que batendo no portal recuperava o MP? São pessoas que não conhecem a missão, né? Tá falando que é inútil bater no portal? Não, gente, vale a pena bater no portal. Qual que é o objetivo de bater no portal? É... você carrega a sua MP. Recuperar a MP. Você já começar a missão já com bastante MP, né? Nós estamos jogando aqui Ruínas nível 3, né? Pra testar o mascote maldito aqui. Aí eu tô esperando vir mais uma nova horda aqui pra usar ele no nosso peguei. Deixa eu soltar a chuva na hora que vier a próxima horda. Não, porque eu quero testar o mascote, né? Sim. Se bem que assim, aqui se eu vier... Mas aí você testa no outro sub-boss. É, tá certo. Tem que eu uso aqui o Supremo, mata tudo, né? Aqui... Acho que só vai dar pra medir dano mesmo na hora que chegar no boss mesmo. Não, agora que começou a terceira hora... Ah, não, vai começar agora. Aí, pode testar aí nesse grandalhão. Ó. É, foi bastante vida dele, ó. Mas o meu Seer of mata. Ó. Levou... Três quartos da vida dele, mais ou menos. Só que... Só que eu tenho mascote em dano, o Seer of melhor. Tô esperando ele carregar de novo aqui o mascote. Já te matou aqui. Pera aí. Vou usar ele nesses carinhas aqui. É, nesses carinhas ele morre de um hit, né? Mas... Sinceramente, eu acho que tem coisa... Eu não achei... Eu não acho que vale a pena, cara. Ainda mais porque ele é amarrado em um personagem só. Ô, Tati, se eu quiser usar esse mascote em outro personagem, tem que abrir outro sistema de... Outro sistema de conta, é isso? Aham. Mas isso é um assalto, cara. Se não pode, assim não dá. Ai, pô, acertei... Pô, acertei sem querer o... Matei o cara sem querer. Ai, que saco. Não, é que eu dei um fulho do dragão aqui embaixo. Eu falei, eu vou pegar o fulho do dragão aqui e vou matar o carinha de baixo. Só que eu acabei acertando o Verne lá sem querer. Então... Ô, Tati, bate nele não, bate nele não. Bate nele não. Bate nele não, Tati. Ok, show. A ideia aqui é usar o mascote. Eu tô longe. Fica fugindo dele. Aí, a ideia nossa aqui não é massacar os monstros. É, tipo, fazer uma medição do fulho dele. Então, ó. O Ferre tem 24 barras de vida, né? Vamos usar o mascote aqui. É. É. Tirou 12, mais ou menos, barras de vida dele. De 24 foi pra 11. 12, 13 barras. Na minha tela tava 20. Pronto, morre. Vê que a Meleza é meio cavalo aqui nessa missão, né? Só nessa missão? Então é... Então é isso, gente. Eu não achei o dano... Ele é bom de dano, mas não é lá essas coisas, não. Eu acho o Sirioff melhor. Estão respondendo a pergunta do Andrei Rodrigues. Ô, Andrei. O Andrei tá sempre aqui. Ô, apesar de eu saber melhor que o Sirioff, eu não achei. Eu achei o Sirioff melhor. Até porque o Sirioff recupera a P. E ainda serve pra todos os personagens. Não, o Sirioff não é. Ah, não, o Sirioff não é. Não, é o Sirioff. É o Sirioff que recupera. É o Sirioff que recupera. Mas, mesmo assim, de dano, eu acho o Sirioff melhor. É... Assim, no caso, ele tira metade da vida do Draug. Então, aqui ele tirou metade da vida do Verne, mas não é porque ele é boa. É porque a Meleza é uma cavalo, entendeu? O certo seria ele matar. Aí, ô, Alan Diniz. Claro, né? Ah, eu equipei. Mas o Pet equipe em qualquer personagem, mas não ataca. Ah, ele tá falando o seguinte. Você pega esse outro personagem... Deixa eu trocar o personagem. Botar, digamos, sei lá, a E-Dell. Então. Esse mascote eu peguei Perlezes, não peguei Pedel, certo? Aí ele diz que aparece, dá pra equipar, mas ele não faz o ataque. Só que aqui no meio ele não tá equipando, não. Aqui no meio ele só aparece Perlezes mesmo. Então, aqui, pelo menos na minha conta aqui, não dá, não. Testa pra ver o counter. O Anderrold, ele diz, ele já viu nerfado, parece. É, também tive essa impressão que ele já viu nerfado. O Gabriel Henrique perguntou, Cata, qual char vale mais a pena investir num sistema de recompensa 80? A Arme ou a E-Dell? Não, né, cara? Depende de qual personagem você gosta mais de jogar. Eu investiria na que eu jogo mais. Não é verdade? Eu, tudo que chega de bom, de mais forte, eu puse nelezes. Por quê? Porque é a minha personagem que eu gosto mais de jogar, que eu acho mais divertido, né? Mas, então, aí você vê de acordo com o que você gosta mais. Se fosse eu escolher a Arme ou a E-Dell, um sistema de recompensa, putz, cara, boa pergunta, hein? Eu gosto de jogar com as duas meio que igualmente, assim. Eu acho que eu iria de E-Dell. Eu acho que eu colocaria na E-Dell. E-Dell você beneficiaria mais de um negócio melhor, de um equipamento melhor. Bom, então... Até porque ela é a charma mais recente e tal, aí provavelmente não deve ter tido muito tempo de arrumar muita coisa boa pra ela, né? Isso. Então, como tem menos pacote pra ela, porque a Arme é um personagem que tá desde o começo, né? Então tem muito mais pacote, muito mais variação de armas, muito mais equipamento, então... Eu não sei. Eu iria de E-Dell, mas é altamente subjetiva essa pergunta. A resposta certa é apanha pro personagem que você joga mais. ou se você joga igual com os dois, põe pra aquela que você gostar mais. Se, tipo, mesmo assim, ah, eu gosto de jogar igual, que é o meu caso. Aí você põe naquela que o visual fica melhor. Vai pela estética. Tem isso também, né, Tati? Quando vai pegar pacote, né? Sim. É o estético, né, do pacote. Eu achei que esse pacote roxo, eu achei que ele ficou ótimo no Dio, cara. Inclusive o meu aqui, eu acho que eu peguei pro meu Dio aqui nessa conta aqui. Deixa eu ver. Ah, tem isso. Eu abri o pacote pra um personagem, mas eu... Mas eu fiz ele... Deixa eu ver. Eu peguei ele na... Não, aqui eu peguei na E-Dell. O Dio ficou na outra conta. Deixa eu tirar o visual do E-Dell aqui. Aí vocês podem ver como ela fica. Eu peguei o... Eu peguei o... Esse R do Rexon pro Sigrash, que eu achei que ficou legal nele. Eu saí aqui, eu vou entrar na loja aqui, no visual aqui, pra vocês verem como fica a E-Dell com ele, ó. Você pegou pro Sigrash, Tati? Eu peguei... Olha, fica sério, tá? Do Rexon eu peguei pro Sigrash, porque eu achei que ficou bonito no Sigrash. Olha, fica peladinha com esse pacote. Eu gostei, cara. Olha, então... Pra variar, né? Os comentários safados do cara. Então, Tati, põe no teu Dio aí, então, e vou mostrar como é que fica. Eu achei que no Dio fica ótimo. Não, não. Eu tô falando que é o do Rexion que eu peguei, no caso. Ah, o do Rexion. Ah, tá. É. E era pro Sigrash também que eu tava falando. Ah, tá. Então, eu vou entrar na minha outra conta aqui, na minha outra conta, porque eu peguei pro Dio, né? Então, aqui, ó, quem tá com a gente aqui hoje, ó, um abraço pro André, pro André Rodrigues, falando de início, né? Por Christian Quezuza. Não, Christian Quezuca. Desculpa, Christian. Christian Quezuca. Tão aqui com... Mandando perguntas aqui no nosso... Aqui no nosso canal, né? Então, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, né? Caso você não saiba, GCPlayers, que somos nós, nós somos um site de internet que fala sobre Grandchase. Então, grandchaseplayers.com.br. Você vai lá e vê a gente. Pronto, botei aqui, ó. Ó, Tati, eu vou mostrar aqui o visual do meu Dio. Ó, como o Dio fica foda com esse pacote, Tati. Eu vou pegar pro meu Dio da outra conta só por causa do visual. Meu Dio aqui tá... É dia das bruxas chegando e eu queria muito que esse pacote que tá no meu Dio voltasse, viu? Eu pensei que você ia falar, é dia das bruxas chegando e eu queria ser bruxa. Né? Nem importa. O Alan Diniz diz que desbugou o pet dele agora. Tá atacando, mas só na arma. E, Val, esse é o funcionamento correto, né? Eu acho esse funcionamento correto uma droga. Eu acho uma sacanagem ele ser vinculado a um personagem só. Dois. Particularmente, não gostei, vou lá reclamar no fórum também. Faça você também, porque aí, se todo mundo reclamar, eles pegam esse monte de reclamação e jogam pra COG. Ah, mas a COG já tá ciente desse... Não, mas tem que ficar mais ciente ainda. Tem que ficar mais ciente ainda. Eu detestei essa merda, meu. Puts. Então, nós vamos ficando por aqui, né, Tatinha? Então... Ah, eu queria, antes da gente sair, eu queria comentar uma pauta internacional. Saiu lá no KGC, uma... Saiu uma imagem do Dio. Você chegou a ver no nosso site? Aham. Então, deixa eu botar aqui no site pra gente, pras pessoas verem, né? Como eu tava falando, né, gente? A GcPlayers, ela é um... Caso você esteja vendo a gente pelo YouTube, né? A gente não é só um videozinho no YouTube. A gente é um canal, né? A gente é um site que fala sobre Grandchase. Então, pera aí... Pera aí que eu tô mostrando... Eu tô mostrando aqui umas matérias secretas que ainda estão sendo escritas. Então, tá aqui, ó. Aqui, ó. O Despertar de Burning Canyon. Olha só. É o Dio aqui de uma forma diferente, Tati, ó. Um desenho diferentão. O que será que é isso, meu? Boa pergunta. Sabe que eles estão mexendo no Dio? Sabe que eles vão fazer um revamp no Dio, meu? Bom, quem puder responder a respeito é... Sabe que ele vai ganhar uma classe nova? Será que ele vai ganhar uma classe nova? Será que ele vai ganhar... Ah, mas se outro dia... Mas se outro dia mesmo a própria COG desmentiu essa de que... Essa de quintas classes? É, então. Pode ser um revamp. Pode ser também. Pode ser, sei lá, um pacote... Não, mas se outro dia vai responder, meu, isso aí é o Firestone. É, então. Então, fiquem de olho no nosso site. Nosso site é... GrandChasePlayers.com.br Venham para o nosso site e vocês vão ficar sabendo de tudo que está se passando. Porque aí o Firestone vai escrever a respeito do que for saindo, né? Esse aqui é o nosso site. Vou enviar também e também na nossa página no Facebook. Tem o link no site também. Isso. Então, respondendo as perguntas que estão me fazendo aqui para o VT, né? Nós não sabemos a data que vem o Veigas. Eu estou... Lembra que eu estava chutando em novembro? Então, eu acho que o Popa estava lá mais para frente isso aí. Dezembro ou janeiro, tá? Dezembro ou janeiro. Você tem algum palpite, Tati, para quando vem o Veigas? Não. Mas novembro não vai... Até porque nem escolheram o dublador ainda. É, então. Por isso que eu estou achando que novembro não vai dar tempo de sair em novembro, não, cara. Sei lá. Pode até ser, mas... Eu estou achando improvável. Talvez ele venha lá para dezembro, janeiro, só ano que vem mesmo. Não sei. Adiou aí. O danado do... Também, para mim, eu quero que se foda também. Eu não estou nem um pouco ansioso pelo Veigas, cara. O Uzumaki Naruto estava comentando. Eu não entendo por que a segunda da arma se chama alquimista, se ela não faz alquimia. Ah, mas até aí tem um monte de classe que não dá a ver, né? No Grand Theezy, né? Os nomes de classe do Grand Theezy, o negócio é um maluco. Não, assim, a alquimista tem esse nome? Porque ela mexe com bombas, né, cara? Seria algo ligado à alquimia? Seria essa a lógica? Nossa, está chovendo um monte de perguntas, um monte de perguntas novas aqui, ó. Então, vamos lá. O Monkey97 diz que está mega atrasado e está assistindo o final do bagulho, né? Bagulho, no caso, é o GCP News, né? Bom, pelo menos a vez fica gravado, né? Ele pode ver o começo depois, né? O Alan Diniz perguntou, Cata o Tati, qual a chance do sistema de recompensa do Célion voltar para o BGC esse ano? Qual foi a última vez que voltou, Tati? É, do Célion? É, Célion. Foi no super sistema de... Foi um dos super sistemas de recompensas. E, cara, estou achando que esse ano... Eu não lembro qual. Mas eu acho que não é o de aniversário, não. Acho que foi o anterior. Será que ele volta esse ano? Eu não sei não, hein? Eu também estou duvidando muito que volte esse ano. Até porque tem muito SR mais interessante também, né? O Alan Diniz que pegou, sem querer, para a ARMY dele no cartão premiado. Ele deve estar falando do mascote, né? Uhum. Eu já disse, siga, rola e pegou para a ARMY. Parabéns. Minha nossa. Sabe, Cata, sabe o que me fez lembrar? Hã? Me fez lembrar que a última vez que veio o cartão premiado, eu peguei o cartão e falei assim, ah, não vai vir nada mesmo? Eu vou... Vou abrir na... Na Rolly. Pronto. Tá. Estou com uma luva... Estou com uma luva de leva 80 esperando ela chegar nesse leva. Vamos par esse... Vamos par esse... Vamos par essa personagem aí, Tati. Depois a gente... É, o problema é que eu não tenho mais paciência para ficar upando a Rolly. Deixa eu botar na foto do Burning Canyon aqui, para ficar aqui. Então, o Alan está falando que fica bonito na ARMY. Deve ficar mesmo, né? O pacote roxo, né? Fica bonito na ARMY, no SIG e no Dio. O Man, que Cata, sabe dizer se esse sistema de patch individual será só um Pesadelo Sombrio? Ou se também será para qualquer novo patch? Ó, vamos fazer de tudo para ser só no Pesadelo Sombrio, cara. Eu vou escrever uma carta da... Eu vou escrever uma carta das disciplinas para a COG falando que a gente achou uma bosta. Fizeram essa pergunta... Fizeram essa pergunta lá no fórum... Eu vou falar, ó. Os jogadores brasileiros acharam uma bosta. Ô, Cata. Hã? Fizeram essa mesma pergunta lá no fórum, E, segundo a Estelar, não dá para saber, mas espera que fique só mesmo nesse Pesadelo Sombrio. É puta merda, né, meu? Tomara que você não morra no Pesadelo. Tomara que você fique só nesse patch ruim mesmo e pare por aí, né, meu? Mas eu acho que vai ficar só mesmo no Pesadelo Sombrio, porque... Ah, porque foi um sacasso, sabe? Ah, aliás, eu não preciso nem terminar. Já devem adivinhar o porquê, né? O Banco falou que a carta tá nada como sempre. O que eu comentei da peladinha, né? Com a roupa lá. Ô, Cata, aproveita e mostra as suas chaves femininas. Ah, depois eu mostro aqui. Então, eu tô vendo as perguntas. Cata, você, como o KGC vai ficar? Eu não entendi sua pergunta, Leandre. O Alan disse que já reclamou dez vezes, com dez contas diferentes e tal. E aí, o resto aqui são perguntas que a gente já viu aqui. Eu já... O Cristiano Jesus disse pra testar o conto e tal. Ó, o Zumaque falou que a Armin deveria criar uma quimera usando alquimia pra lutar. Isso assim. Ah, mas aí ia ficar muito rei, né, meu? O Alan disse... Até que a ideia é boa. Porque se parar pra observar direitinho, por exemplo, o Ragnarok, o Criator. O Criator, ele pode fazer um monte de coisa que... Que o Criator pode fazer um tanto de coisa que o... Ai, gente, eu esqueci a primeira classe também. Tem muito tempo que eu jogo com o Ragnarok, né? Que a primeira classe não pode fazer. E a terceira eu ainda não cheguei a... Ainda não cheguei a ver a terceira classe do Criator. A Tati pediu pra eu mostrar meus personagens aqui? É. Vou mostrar aqui... Ai. Vou mostrar aqui no visual, que eu acho que é a tela que mostra melhor, né? Sim. Aqui a minha Elêsis, né? Bem vestida, né? Bem vestida, entre aspas, pouca roupa. Aqui a minha Liri. Ai, minha Liri tá vestida, Tati, ó. A Liri tem um outro visualzinho pra ela, que é normal de botar de elfo, depois eu ponho. Aqui a minha Arme. Quando ele vai perto... Quando ele vai perto... Essa fadinha, minha Arme, ó. É, mas só de calcinha. Aqui a minha Amy. Tá com aquele visual do... Que ganhou o concurso lá. Lógico que eu botei o cabelo... Comprei o cabelo azul, né? Muito legal. Minha Mari. A Mari é legalzinha. Ela fica na sala do... Ela fica na sala de missão e fica com a perninha levantada. É bem legal. Aqui a minha... A minha Ray. Bem comportada. Quem diria? A minha personagem mais comportada é a Ray, cara. Aqui a minha Lynn. Camiseta preta, sombrio, visual meio sucubus dela, né? Aqui a minha Holly. Visualzinho inspirado no da Tati, né? A Tati que bolou meio que esse visual. Eu copiei. Aqui a minha Edel com esse pacote novo, né? As costinhas dela. Que legal. Mas não sei se eu vou ficar com esse visual na Edel, não. Vou modificar. O Andrei Rodrigues perguntou... Cata, você viu como o KGC vai ficar? É que quem cuida mais das notícias do KGC é o Faris, né? Eu não tô muito por dentro, tão atualizado quanto ele. Mas o KGC estão tomando umas decisões meio equivocadas ultimamente. Espero que essas merdas não venham pro Brasil, cara. O negócio do mascote ser pra um personagem só foi um fail deles. Né. Mas, tipo, uma coisa que eu acho... Eu acho o seguinte. Eles testam primeiro no KGC pra ver a aceitação. E daí, dependendo aí, se dependendo da aceitação vai pros servidores ou não. Acho que é isso. É. Ô, Tati, ó. O Alan tá falando que ele tá se voluntariando pra ajudar o Passo a Role. Ó, que fofinho. Obrigada. Eu não tô tendo paciência mais pra jogar de Role. Ah, mas jogar de Role é legal, meu. Só que a minha prioridade agora é o Paizel. Eu não consigo, eu não consigo mais ter paciência com ela. Já foi, já foi, já foi, eu já tive que ter uma paciência do cão pra poder chegar com ela no Sack 5. Então, a minha dela tá, tá nível, ela tá 83. Aqui. Então, então, depois a gente vai passar a Role, Tati. O Monkey disse assim, vamos levar o Back Box. Mas, Tico, ô, Kata. É melhor algum monte de chama em sua, tipo, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais jogar de Role. Sério? Eu não tô jogando em Role. Ah, mas eu tô com a gente que nunca, é porque, desde... As peças ficam só de Role, né? Desde que a Role chegou, acho que eu nunca, assim, eu nunca gostei de jogar com a personagem mesmo, porque, assim, ela é muito lerda pra poder... Ah, mas depois do tempo que você fez, vai ficar ótimo. ...e tal, isso eu tava me irritando um pouquinho. Eu achei que com a segunda classe, eu ia... Achei que com essa outra classe dela eu ia ter um pouquinho mais de paciência, até chegue um pouquinho mais. Só que não a necessária pra poder continuar jogando, né? Ô, eu acho a Role ótima. Tem missões, tipo, espécie de Hades. Você vai fazer o espécie de Hades lendário, que não pode usar poção, eu vou de Role, porque ela é imortal, ela não morre naquela noite. Ah, é, mas pra isso precisa ter uma skill chamada redenção, né? Se você não tem redenção, a Role é inútil. A fornalha lá no Infernal, eu só consigo passar de Role, de Elesis ou de Edel. Eu descobri um esquema pra ficar imortal com a Edel também, que é nervoso. Nossa senhora, nem me fala. Eu fiquei boba, eu fiquei boba quando o Kato me mostrou isso, pelo amor de Deus. E a beleza, você faz uma skill tree assim, ó. Aí aqui, ó, o segredão é usar um ataque veloz tipo 1, esse que recupera o HP. Esse aqui, ó. Esse ataque aqui, cara, é o melhor skill 1 do jogo. O melhor skill 1 do jogo é essa porra aqui. Porque ele demora, ele consome pouquinho MP, ele dura um tempão esse ataque, você fica imortal durante todo o tempo que você tá executando o ataque, né? Aí quando termina, ela dá um tiro com a pistola que recupera um tanto do seu HP. Aí esse tanto que recupera é mais do que o glória do Role, da Role. Aí você pega, acabou de fazer, você faz de novo. E de novo, e de novo. Na hora que você faz ele quatro vezes, que é uma barra da Edel, já encheu seu mascote, você usa o mascote e ele enche suas barras de novo. Aí você continua. Faz de novo, de novo, de novo. Você não morre nunca. Você passa o jogo todo imortal, recuperando o HP e sem morrer. E dando dano. É muito sacanagem. É muito sacanagem mesmo. Então, beleza. O Alan tá falando. Cata, tem imagens que mudar a quarta classe do Dio. Tá mais ao P. Então, as imagens que ela que a gente tava mostrando aqui, não sei se mudou mesmo, é confirmado? Não sei. Então, aí é mais para o do Firelist, né? O Firelist que tava vendo isso aí. Bom, Tatinha, já são nove e vinte já, Temos que ir. Então, dá os seus recadinhos finais. Quer mandar um abraço? Eu gostaria de mandar um abraço para todos que acompanharam a gente. Muito obrigada por acompanhar mais este GCP News, né? E é só. Então, muito obrigado por acompanhar mais este GCP News. Até semana que vem. Obrigado aí para o Alan Diniz. Obrigado para o André Rodrigues, para o Mank, né? Para o Mank 97. Obrigado para o Zumaque Naruto. Para o André Rodrigues. Para o pessoal todo que escreveu aqui comentando. Para o Gabriel Henrique também. Para o Christian Kazuka. Para todo o pessoal aqui. Muito obrigado por acompanhar com a gente mais esta semana. Um grande abraço para a semana que vem. Valeu! 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 Valeu!